Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiom É curtir o verão Vem magalenha Rojão Traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiom É curtir o verão Vem magalenha Rojão Traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiom É curtir o verão Hoje é um dia de sol, alegria de coiom Hoje é um dia de sol, alegria de coiom Hoje é um dia de sol, alegria de coiom 扶